O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. O Espírito mau, Ele gritou, que queres de nós Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o Espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade, Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Nesta semana ficou famosa uma situação que aconteceu no Big Brother, que virou polêmica, porque ninguém gostou. O Fiuk, o filho do Fábio Júnior, apareceu fazendo cena para as câmeras, como se não estivesse sendo filmado, pedindo desculpas por ser homem, por ser hétero, por ser branco, por ser famoso, por ter nascido com privilégios. Não é nem um pouco razoável pedir desculpas por uma situação como esta, porque afinal de contas, que culpa ele teve, que culpa cada um de nós temos, pelas características com as quais nascemos, pelo contexto, onde nascemos, em que vivemos, não temos culpa de nada. Isso não passou de pura demagogia, pura cena, para que o mundo visse, para que o Brasil visse, nossa, como o filho do Fábio Júnior, ele se importa com as mulheres. E como ele está consciente, a respeito daquilo que o homem representa, no mundo de hoje, com a sua masculinidade tóxica, o seu autoritarismo, que só oprime, esmaga e maltrata. É hora de valorizar as mulheres. Ele não disse tudo isso, mas ele falou o que eu falei antes, fez pose de choro, chorou um pouquinho e estava tudo bem. O problema é que ele não contava com a reação do povo brasileiro, porque não só as pessoas que são contrárias a esse tipo de ideia apresentada pelo Fiuk no programa, mas também aquelas pessoas que são a favor dessas ideias perceberam a cena que ele estava fazendo e como o negócio ficou muito fajuto, artístico, não significou nada. Talvez até ficou ruim para o movimento feminista pegar um negócio desse e começar a sair advogando, de fato, pela causa das mulheres com base nisso. O BBB para nós é bastante relevante, eu sei, mas não é irrelevante para a cultura nacional. As ideias que ali são forjadas, as ideias que ali são manifestas, são de alguma forma ideias que, se não estão no bojo da nossa cultura, da cultura popular, têm a intenção, as pessoas que estão ali, eles têm a intenção de manipular essas ideias para que sejam inseridas na nossa cultura, no nosso jeito de pensar. E essa história de masculinidade tóxica, de homens autoritários que oprimem e só sabem oprimir, isso já passou da hora de ser comentado e trazido a público, como algo extremamente danoso, não só para os homens, mas também para as mulheres, para toda a humanidade. Por quê? Na primeira leitura de hoje, o profeta Moisés, Moisés, recebe do Senhor uma profecia que diz o seguinte, Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, para o povo de Israel, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. O que o Senhor Deus está dizendo para Moisés e para, e nesta profecia em que ele profetiza que virá um homem com o mesmo espírito de Moisés para liderar o povo. Ele está dizendo que da mesma forma que Moisés teve autoridade sobre o povo, um outro profeta no futuro, hoje nós sabemos, é Cristo, receberá esta autoridade para também conduzir o povo, não só o povo de Israel, mas o povo, como toda a humanidade, filhos e filhas de Deus, para o Senhor. Imaginem só gente, se Moisés não tivesse autoridade, se Moisés não tivesse utilizado toda a sua virilidade, toda a sua masculinidade para enfrentar o faraó, e às vezes até Deus, quando era necessário, porque o hominho de cabeça dura, se ele não tivesse tido essa força interna própria do homem, ele não teria dado conta de tirar o povo do Egito. Ele até tentou cair na conversinha do, ah me desculpa, me desculpa porque eu não dou conta, ele falou para Deus né, eu não sei falar, como é que eu vou realizar essa missão se eu não sei falar? Não se preocupa não Moisés, vou te dar a Arão, o seu irmão, ele vai lá e vai te ajudar a realizar a missão, pronto, resolvido. E se Moisés não tivesse sido pulso firme com o povo, durante os 40 anos que passaram no deserto, o povo também não tinha conseguido chegar até a terra prometida. Ai me desculpa por ser homem, ai me desculpa por ter nascido assim, ai me desculpa por ter sido escolhido por Deus. Deus, bobagem, bobagem, pura bobagem, louvado seja Deus porque eu nasci homem, louvado seja Deus porque eu nasci mulher, no contexto em que eu nasci, na família em que eu nasci, na língua, na cultura, na situação em que eu nasci. É aqui que Deus vai agir, é aqui que a força e a autoridade da graça de Deus vai agir para me tornar uma pessoa melhor, e mais, para me ajudar a fazer as outras pessoas também melhorarem, porque sem autoridade não há educação, e se não há educação não há virtude, e sem virtude não há santidade, nós estamos na roça. Perceberam que como atacando a autoridade, a nossa cultura de alguma forma está atacando diretamente a doutrina da igreja católica e, em última análise, o próprio Cristo? No Evangelho nós vemos a força da autoridade de Jesus, quando Ele começa a ensinar na sinagoga de Cafarnaum, Cafarnaum era uma cidade pequenininha, ali na região da Galileia, uma das principais cidades onde Jesus desenvolveu o seu trabalho, seu trabalho de evangelização, pregando a palavra de Deus, quando começou a sua vida pública. E logo no princípio, Ele foi chamado para partilhar um pouquinho da palavra, e as pessoas perceberam que Ele falava diferente. Os mestres da lei faziam a sua interpretação, tentavam mostrar que havia um jeitinho bonito de interpretar a lei desse jeito, mostrar que havia um outro jeitinho bonito de interpretar a lei desse jeito, e ok, era comum que todo sábado as pessoas fossem lá ouvir a palavra. Mas, São Marcos, quer que nós prestemos atenção num fato que aconteceu logo após Jesus falar, durante a sua fala e logo após. todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinavam como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ou seja, os mestres da lei poderiam ter até o poder, o poder de interpretar a palavra, mas não tinham autoridade, e isso significava que ninguém dava moral para eles. Eles acreditavam em Deus, eles confiavam em Deus, e respeitavam os mestres da lei, porque de alguma forma eles tinham poder, eles foram constituídos para aquilo, mas poder não significa autoridade. Poder, nós recebemos, autoridade, nós construímos. E depois, Jesus manifesta essa sua autoridade nas palavras, realizando um exorcismo. Livra um homem de um espírito mau, que há muito tempo estava possuído, e o espírito mau, atesta até a divindade de Jesus, né? Que queres de nós, Jesus Nazareno, vieste para nos destruir? Eles reconhecem a autoridade e a força do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus apreende o espírito imundo, e o povo fica ainda mais impressionado, porque aquele exorcismo, não tem uma finalidade em si, não teve uma finalidade nele mesmo. Jesus não fez aquilo para se exibir, mas fez para libertar aquele homem daquele espírito mau, prometendo, cumprindo aquilo que ele prometeu fazer, e ao mesmo tempo, reforçando a autoridade com a qual ele falava na sinagoga. Ele tinha autoridade para falar, ele tinha autoridade para agir, para curar, para exorcizar, era um homem completamente diferenciado. O povo não sabia que ele era ainda filho de Deus, mas pela autoridade das suas palavras, ele conseguia de fato, tocar o coração das pessoas, que ficavam pelo menos impressionadas com aquilo que Jesus estava falando. Depois nós sabemos que esta autoridade, foi fortemente fundamentada no amor. Quem ama, tem autoridade sobre o amado. Quem ama, sabe conduzir a pessoa amada por caminhos diferentes daqueles que a pessoa, num primeiro momento, poderia ter pensado como melhor. Uma mãe que ama, que se preocupa, que se importa com o seu filho, um pai que ama, que às vezes precisa corrigir e corrigir com dureza, porque se importa com a educação e a formação do caráter do seu filho, esta mãe e este pai são profundamente respeitados. Nós não temos aqui fórmula mágica para dizer que um pai que ama e uma mãe que ama, com certeza conseguirão a salvação dos seus filhos, porque não depende dos pais, depende de Deus. Mas eles fazem o seu papel. E com a autoridade que acabam adquirindo pelo amor, pela força do amor, eles conseguem ir conduzindo, pouco a pouco, os seus filhos no caminho certo, no caminho do Senhor. A autoridade, portanto, meus irmãos e irmãs, é bastante diferente de autoritarismo. E mais, a autoridade é bastante diferente de poder. Nós podemos ter um presidente constituído com os máximos poderes na nação, mas não ter autoridade nenhuma sobre o povo. Ele pode utilizar o seu poder para oprimir, ele pode utilizar o seu poder para fazer o que quiser, ele pode utilizar o seu poder de qualquer maneira, mas ele pode não ter autoridade nenhuma. Isso não vai significar nada na vida do povo. A autoridade, portanto, é um recurso extremamente necessário para Deus, porque aquele que ama tem autoridade. E pelo amor e a força da sua autoridade, consegue conduzir ao caminho da santidade. Para deixar um pouquinho mais claro, tomemos o exemplo de São João Bosco. São João Bosco que exerceu a sua autoridade de uma maneira bastante intensa, mas muito, muito amorosa. Os relatos dos meninos que foram educados por Dom Bosco, os relatos dos salesianos que conviveram com Dom Bosco, são impressionantes. Porque eles relatam que Dom Bosco, com o simples olhar, com a sua simples presença, tinha uma força tão forte no meio do povo, conseguia arrastar os meninos, conseguia conduzir de fato os meninos a fazer aquilo que era necessário. porque o seu método, o método preventivo de educação, era bastante diferente do método repressivo, que é mais fácil. É mais fácil reprimir do que educar. Muito mais fácil. Uma vez um reitor do seminário de... de um seminário da França, perguntou para Dom Bosco, na verdade ele já tinha perguntado várias vezes, né? Dom Bosco, qual é o segredo da sua educação? Dom Bosco, fala para mim, o que você faz para conduzir os seus meninos, os seus jovens? Como você é tão eficaz, Dom Bosco? E eu quero aplicar isso no meu seminário também. Dom Bosco já estava de saco cheio disso. Um dos seus biógrafos diz que, numa das cartas que esse reitor mandou para Dom Bosco, enquanto ele a lia, ele dizia, meu sistema, meu sistema, ora, que sistema? Não tem sistema. Eu só fiz aquilo que Deus me pediu para fazer. Ou seja, ele só amou. E de fato era muito impressionante, porque até o pessoal que cuidava da educação do município de Turim, quando visitava as escolas que Dom Bosco cuidava, visitava os meninos que Dom Bosco formava, ficavam muito impressionados. Porque os meninos ficavam quietos, disciplinados, prestando atenção, mesmo sem a presença do professor dentro da sala. não era necessário uma figura repressora, porque eles tinham uma figura muito mais forte e poderosa, a figura de Dom Bosco, que amava, amava profundamente. Para diferenciar um pouquinho esses dois tipos de método, bom, a atitude do método repressivo é aquela do policial, que precisa estar espreito o tempo todo. A atitude do método preventivo é a do pai, que cuida, que está próximo sim, e que ama. O objetivo do método repressivo é impedir o pecado. O objetivo do método preventivo é o de formar a liberdade para que não pequem, tenham força interna para decidir, não, eu não quero pecar. Naquele método repressivo, você fica batendo na cabeça do fulano, não peque, não peque, não peque. Neste, o de Dom Bosco, o educador procura formar a partir de dentro, meu filho, não pode pecar, está vendo? Não vai dar certo, confia em mim. Inclusive, um exemplo de método repressivo, anda direito, não perturbes a disciplina, porque se não, vê o que está te reservado, o inferno, um exemplo do método preventivo, cuidado, aqui está uma ocasião perigosa, fica firme, vence o obstáculo, e se for muito difícil, apoie a tua fraqueza na minha força, pois estou aqui do teu lado. É completamente diferente, e isso serve para todos nós, que de alguma forma, exercemos uma missão educadora sobre os outros, pais, mães, professores, sacerdotes, religiosos, enfim, de alguma forma, todos que exercemos uma missão educadora sobre os outros, precisamos saber disso, a autoridade, não vem da força das palavras, a autoridade, não vem do poder constituído, a autoridade, não vem de si, a autoridade, vem de Deus, e do amor, porque quem ama, consegue, de fato, conduzir o seu filho, o seu formando, o seu jovem, o seu educando, para o caminho certo, para o caminho do amor. em resumo, o que que isso serve para cada um de nós, como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Simplesmente, meus irmãos, reconhecer em primeiro lugar, qual é a nossa missão, o nosso papel, nós que somos homens ou mulheres, brancos, negros, pardos, amarelos, vermelhos que seja, de qualquer nacionalidade que seja, de qualquer cultura, de qualquer família, de qualquer classe, reconhecer o lugar onde nós estamos na história, na sociedade, na nossa nação, na nossa comunidade, e agradecer a Deus, obrigado Senhor, porque eu não escolhi nada disso, mas o Senhor permitiu e quis, que eu viesse ao mundo desta forma, se você tem privilégio, utilize-o para servir, para amar, se você não tem privilégio, agradeça a Deus, porque todo o privilégio do mundo, nós recebemos, quando Deus resolveu morrer por nós, não precisamos de mais nada, e a partir disso tudo, a partir desse conhecimento radical, de quem nós somos, da força interior que nós temos, e podemos ter, para amar, e não para reprimir, não para oprimir, para amar, a partir desse conhecimento, nós podemos crescer, no amor a Jesus, e receber dele, da Santíssima Eucaristia, a força deste amor, o próprio amor, que nós necessitamos para amar, e assim crescer em virtude, e de fato exercer, a missão que Deus deu para nós, você tem uma missão, eu tenho uma missão, e essa missão, se não for exercida, com autoridade, sustentada pelo amor de Cristo, e a força do Espírito Santo, essa missão, não vai dar em nada, nós não estamos aqui, para obrigar a ninguém, a fazer aquilo, que nós gostaríamos, que fosse feito, por mais que seja verdadeiro, bom, justo e honesto, nós estamos aqui, para evangelizar, e fazer como Jesus, atrair, convidar, trazer junto, e colocar nos ombros, quando for o caso, eu te carrego, eu estou contigo, e vou sofrer contigo, porque eu sei, que o melhor, não está aqui, está nos céus, está em Deus, exerçamos, a nossa autoridade, com sabedoria, e não deixemos, que essa cultura, tóxica, ela sim, tóxica, acabe, com aquilo, que nós temos, de mais precioso, dentro de nós, e que nos foi dado, por Deus, o poder, de amar, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. Amém.